O que é a primeira esquadra? 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 A sessão está suspensa temporariamente porque se constatou que os autos, os denunciantes, não fazem-se presente e não se pode conduzir uma sessão de julgamento quando não se tem tanto as pessoas que denunciaram. Aliás, sabemos exatamente que não há ninguém que tenha denunciado e é mesmo artimanha do regime e pronto, vamos dar esse intervalo para que venham essas pessoas e pronto aqui conseguem ver os co-arguidos aqui, primeiro pessoas não têm nome, como podem verificar é como é como oi 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 tem aqui os defensores os co-arguidos oi 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 Vamos encerrar por um tempo terminado, vamos entrar aí, até já. Desculpa aí. Aproveitando o intervalo. 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 Aproveitando o intervalo.